...espelhar, seguramente já tem cidades vizinhas que já os procuram para sair, como está sendo feito... Todas as subsessões que a gente postou e que a gente deu notícia estão nos procurando e aí, assim, eu falei, precisa de um Rangel para estar... De soltar o projeto deles. Precisa da Secretaria de Educação que esteja junto e aí eles já estão fazendo esse trabalho de correr atrás em todas as subsessões, que bom que a gente possa ser um bom exemplo, né? Sim, porque não é uma tarefa fácil realmente, é uma soma de esforço, né? Então, sei lá, a própria Secretaria de Educação está aqui, cedeu seu tempo, que com certeza está cheio de coisa para fazer dos advogados, das pessoas, é um trabalho realmente e está todo mundo já cheio de serviço e mexer com uma estrutura que já é pronta é difícil, porque já tem muitos a fazer e ao mesmo tempo você precisa encaixar novas coisas. Então, é por essa gratidão que eu quero fazer essa pequena homenagem. Eu vou começar entregando essa lembrança, né, que para nós é simbólica, mas é de grande representatividade para o vereador, delegado Rangel, a nossa lembrança. Depois, quero entregar aqui uma laura de agradecimento para cada um dos membros do programa que aqui estão e é isso que vamos fazer com a pessoa do Dr. Graziele. Então, delegado, gostaria de chamar um abraço. Obrigado. Obrigado a esse prêmio aqui de liderança de destaque, porque eu vi o trabalho que o senhor fez, de estudar o programa, de correr atrás, de articular entre as funções. Então, agradecemos muito esse trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.